gravando vamos subir neguinho vai pode subir e eu quero que você vá lá em frente tá você vai mostrar onde eu já te soltei algumas vezes viu drone pode subir mais, isso vai mostrar um caixote vermelho de onde foi feito alguns vídeos tá indo na direção perfeita e olha se eu sou capaz de descer perto do caixote virando aqui, filmando pra baixo já vi o caixote descendo então vou seguindo seguindo olha aí o caixote sempre o caixote aí, aí o caixote ele está a 71 metros de altura da onde eu estou e 70 metros vamos descer perto do caixote pertinho, hein sem descer talvez eu deva vir pra trás um pouco aqui é descer pra trás é aqui olha o caixote olha o caixote ele é aquele desce está descendo hum pertinho do caixote cadê o caixote aí o caixote tá, só curiosidade agora vamos subir agora vamos subir subir aqui 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 e agora quase isso agora acertei eu costumo entrar por aí espera um pouco o que? o que que ele está? ele está descendo ele está fazendo o que? olha o caixote de novo vai um pouco perto lá dos pinheiros tá aí pode ir pra frente distância uhum uh 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 volta, viu volta o voltar vai ser aqui assim pode passou aqui volta isso aqui é ir para frente tá indo? vamos ver a distância 190 metros de distância tá vindo sim ele está vindo vamos ficar vendo a paisagem filma ao longe agora por aí olha pôr do sol de novo hein vamos fazer um pôr do sol aqui o pôr do sol lindo, lindo então ele está filmando o pôr do sol lá melhor ele vir perto de mim 120 100 metros de distância ele está por aqui olha lá ele acertei dessa vez pra frente me filma então tá que afinal eu sou bambambando sou artista principal de um vídeo que só tem eu mais pra frente e já já você me focaliza eu já estou ah eu já devo estar por aqui descendo né descendo ele está descendo e está focando essa região onde tem um monte de eu estou por aqui vamos ver se eu acerto agora acertei ó eu acho que eu estou aqui ó descendo descendo mais olha eu ali de camisa verde azulada pra frente lindo errei a virada pode descer mais vamos assistir essa chegada tá cadê eu olha eu aqui olha eu aqui estou andando onde ele vai aterrissar cadê não lembro direito deixa eu ver não era aqui era aqui ó era por aqui era por ali estou ainda estou ainda no em foco não passou é mais aqui olha eu aí ele vai descer e já pode vir vindo pra frente muito bom agora tem que acertar hein e nunca eu acerto a viradinha pra cá vem pra frente e vem descendo pra frente e descendo ó que beleza é por aqui ó vira pra mim acertei tá me filmando faz favor né agora tá me filmando peraí cadê aí 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 vem mais pra frente não pra trás não ô chulé é por aqui ó vem descendo e vem mais como eu sou muito bruto com ele aí mais um pouquinho pra ver no ponto certo por aí e vai descendo acertei não não pra cá não é descendo descendo perfeito perfeito vamos desligar tudo que der tá tá